Uma empresa que ela quer, ela quer mudar, ela quer se multiplicar, ela quer crescer, ela precisa mapear processos, entendeu? Então, é uma das coisas que a gente mais faz lá na empresa é análise de atividade, mapeamento de processo, porque assim é mais fácil multiplicar, né? Saiu um colaborador, entrou um outro, gente, não tá preso na mentalidade. E uma frase que eu gosto muito, Fernanda, pessoas falam, a empresa escreve, porque é muito comum. Às vezes você chega numa liderança e fala assim, o que você tem de insumo, documento? Não, nada. Então, se a sua colaboradora sair, para tudo, né? Cadê? Onde que tá? Isso é propriedade da empresa, eu falo que isso também é, quando a gente fala de governança, que tem a ver com valuation da corporação, isso é da empresa. Se a empresa não tem isso, o valuation já diminui, porque ela não tem governança, ela cria uma independência de pessoas. E isso, quando a gente vai analisar valuation, ela impacta muito. Etienne, e assim, para quem tá nos assistindo, um empreendedor que tá num momento que quer aumentar a sua empresa, essa dica é tão valiosa, porque assim, sem os processos, sem os procedimentos, não tem como, né? Não tem como você pensar e ir para um outro patamar sem você fazer esse desenho, é desenhar mesmo, né? Quando a gente fala dessa caixinha, passar para essa caixinha, que passa para essa caixinha. Porque as pessoas trocam. A gente, esses dias eu tava comentando lá no clube, a gente tá na diretoria lá, eu falo, pessoal, estamos aqui de passagem. Então assim, nós queremos deixar tudo escrito, para a próxima pessoa que vier, tem dificuldade. E aí quando você tá falando em aumentar uma empresa, você precisa dessas regras. Ah, mas vai engessar. É, vai engessar até certo ponto, mas isso vai te dar tanta velocidade e ganho depois para você poder escalar, que você tem que organizar. É o básico do início, né? É o básico do início. E quanta gente não tem essa clareza? Isso é assim, uma coisa que eu acredito muito, porque eu vejo isso acompanhando essas empresas. É depois que você faz esse mapeamento, que você tem clareza do que cada setor faz, qual que é a rotina de cada pessoa. Quando a gente fala de aumento de produtividade, é justamente a gente dar clareza, né? É você utilizar aquele recurso humano de forma inteligente, né? Então assim, quem dá o direcionamento do que o resultado que eu espero da minha empresa, a gente não pode transferir isso, essa responsabilidade para o nosso time. É a liderança que tá ali, que sabe o que precisa ser entregue. Então, quanto mais clareza, mais resultado. E essa parte de mapeamento, então...